Olá corretores, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e hoje eu vou falar com você que está aí trabalhando em uma empresa e tem dificuldade de vender imóveis ou seu telefone não está tocando e você tem dificuldade de pagar as suas contas ou até mesmo manter a sua vida pessoal. A Construtora União está com um número de clientes em excesso por ter todas as tecnologias à disposição. Além de contar com robôs automáticos, a gente conta com todas as mídias sociais. Além de estúdio próprio, a Construtora União opera com mais de 15 mídias sociais e mais de 50 robôs à disposição para divulgar você e o seu produto em todo o Noroeste Paulista. Já pensou em ser um profissional com excelência e trabalhar em uma empresa que pode te dar toda a assessoria? A Construtora União te convida a vir conhecer a nossa sede e vir entender um pouco mais. Além de impulsionar de imediato gastar mais de 300 reais nos seus anúncios em um único dia, a Construtora União vai te fornecer toda a assessoria completa, desde crachá, disponibilizar para você veículo para mostrar os seus imóveis de médio, baixo e alto padrão. Contamos com mais de 50 obras em andamento em mais de 30 municípios e eu tenho certeza que a gente pode mudar a sua realidade e te transformar num dos construtores de vendas de imóveis mais conhecidos do Noroeste Paulista. Se você quer entender isso melhor, permita vir ou entrar em contato na Ruliz Edmundo Galo 257, no bairro Alto Rio Preto, e se transformar num profissional diferenciado. Venha fazer parte desse time que tem mais de mil profissionais e mais de cinco franquias em todo o Noroeste Paulista. Construtora União, você sonha, nós realizamos.